Quem do céu por mim desceu, tudo em meu lugar sofreu, e por mim na cruz morreu. Foi Cristo, foi Cristo, os meus pecados despiou, de toda pena me livrou. Da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo. Quem me trouxe qual pastor, seu Cordeiro com amor, quem quis ser meu Salvador. Foi Cristo, foi Cristo, os meus pecados despiou, de toda pena me livrou. Da maldição me resgatou, meu Cristo, meu Cristo. Quem cobrando a compaixão, derreteu meu coração, deu-me plena salvação. Foi Cristo, foi Cristo, os meus pecados despiou. De toda pena me livrou, da maldição me resgatou. Meu Cristo, meu Cristo, quem diz não te deixarei, nem te desampararei, sempre te socorrerei. É Cristo, é Cristo, é Cristo, os meus pecados despiou. De toda pena me livrou, da maldição me resgatou. Meu Cristo, meu Cristo, quem é digno de louvor, quem merece o meu amor, é Jesus, meu Salvador. Meu Cristo, meu Cristo, as minhas trevas despiou, minha alma enferma Ele estarou, meu coração Ele alegrou. Meu Cristo, meu Cristo.